A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, como é que você tá? Bom, minha existência é um contínuo, então eu sou o que sou em cada ponto do período de tempo indicado. Sheldon, você tá me zoando, né? A CIDADE NO BRASIL Bazinga? Como o Leonor tá? Ele parece estar bem, embora ele passe um tempo considerável olhando fotografias suas e... Cheirando o travesseiro onde você deitou. Mas pensando nisso, ele me pediu pra não contar a você. Vou fingir que não ouvi. Prefiro que finja que eu não contei. Estou vendo que comprou o molho marinara Mama Itália para espaguete. Ah, comprei. É o molho que a minha mãe usa. Ela gosta de fazer comida italiana porque, segundo ela, foi o que os romanos obrigaram Jesus a comer. Interessante. Vou te chamar pra comer espaguete qualquer hora. Estou com fome agora. Ah, então tá. Me dá uma hora e depois bate aqui. Você vai cortar salsichas em pedacinhos e misturar com o molho? Ah, eu não tenho salsichas. Tudo bem, eu tenho. Você vai provar o que a minha mãe chama de verdadeiro prato italiano. Onde você estava? Estava conversando com a Penny. Qual é o seu problema? Você não pode ser amigo da ex do Leonard. Isso não é legal. Não, tudo bem. Eu não ligo. Eu virei a página. É, virou a página. Por isso, passou o dia inteiro resmungando que inventaram o apagador de memória dos homens de preto. Ele está fazendo progresso porque eu queria apagar o Ben Affleck como demolidor. O Ben Affleck também. Acontece que, numa situação assim, você tem que ficar de um lado. Ou é do time do Leonard ou do time da Penny. Quem escolhe por último? O que? Eu costumo ser do time que escolhe por último. A não ser que tenha algum cadeirante. Sheldon pediu seu frango com tangerina. Espero que esteja com fome. É claro que eu estou com fome. E não tenho planos de comer com outro time. Então, vou consumir meu frango com tangerina com muito gosto. Hum, hum, hum. Ah, então tá. Só por curiosidade, ainda temos salsichas? Eu não sei por quê. Só estou puxando conversa. Vai, time do Leonard. No início o universo era denso e quente após...